O futebol, muita gente acha que ele é um jogo de bola, mas eu acho que ele é muito mais do que isso. Ele é um jogo em relação a espaço e tempo. A própria UEFA já define o futebol assim cada vez mais. E eu acho que existe um jogo implícito no futebol, que é o jogo de expectativa e realidade. Principalmente quando você fala ao lado do torcedor. O torcedor, em alguns casos, nutre uma expectativa, uma esperança em algum cenário, em algum jogador, em algum treinador. E não necessariamente essa expectativa vai ser atendida, porque existem milhões de fatores que são necessários a gente levar em consideração quando se fala de uma transferência, de uma chegada, de uma saída. E às vezes a gente é surpreendido positivamente também, sabe? Eu acho que não existe só o lado negativo da história. Às vezes a gente olha assim e fala, caramba, eu não esperava isso. E olha o que está rolando. E eu acho que em 2022, o torcedor do Atlético já flertou com os dois lados, sabe? Em 2022, o torcedor do Atlético já teve um momento de desilusão muito grande. Naquele momento conturbado na temporada, com o Carilli, com o Valentim. Muitos chegaram aqui nesse canal e falavam, Puts, velho, acho que a gente supervalorizou esses reforços. Acho que o time do Atlético não é tão bom assim. E eu falava, gente, calma, calma, esse time ainda vai dar uma resposta. E também, acho que o torcedor nesse momento que o time vive hoje, muito certinho, ele fala, putz, velho. Eu não esperava que o time conseguisse fazer essa retomada ao longo da temporada. Não imaginava que o time pudesse dar essa resposta nas mais diversas competições. Não imaginava que o Filipão chegaria e influenciaria tanto esse time, sabe? Então, eu acho que é até um ensinamento a temporada de 2022 para o torcedor do Atlético, para o dirigente do Atlético, para o treinador do Atlético. A conclusão no jogo de futebol, ela não pode ser uma conclusão precipitada. Porque tudo muda muito rápido no jogo do futebol, sabe? E a gente vai aqui falar sobre esse momento de alta, esse momento de surpresas positivas. E hoje, eu acho que eu posso falar. O Atlético vem entregando na temporada mais do que eu imaginava, beleza? Eu vou mandar um salve aqui para todos os patrocinadores. Começando mais um mês, então, Melhora Academia de Curitiba e United Gym. Se você ainda não conhece, pesquisa no Google. Fica ali no bairro Água Verde, sabe? Então, vai lá, faz uma visita, faz uma aula experimental. Tem luta, tem de tudo. Vale muito, muito, muito a pena. Tem a KTO, tem a Evolução Pisos, todas as nossas parceiras. Eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, sabe? Seguinte, eu acho que para a gente falar que o time vem rendendo mais do que eu esperava, a gente precisa entender o que eu esperava, sabe? E eu imaginava que seria uma temporada legal do Atlético. O mercado que o Atlético faz, de maneira geral, ele muda um pouco o nível do que a gente vinha acompanhando. O time de 2019 é bom, o time de 2018 é bom. Aí você tem uma queda natural em 20. 21 já é um time melhor, só que em 22. O salto, em termos de equipe, em termos de elenco, ele é muito considerável. O Atlético, ele monta um elenco com numerosidade e com opções de qualidade, sabe? Mas o que é que eu ia imaginar? Eu imaginava uma campanha de Copa do Brasil, o que o Atlético está fazendo ali, não acho que seja algo de mais o que o Atlético esteja fazendo na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Para ser bem sincero, o Atlético, em alguns momentos, ele dá até muita sorte na Libertadores, no momento que a gente estava muito mais decepcionado do que confiante. Mas a campanha do Campeonato Brasileiro, ela é bem acima, sabe? A campanha do Campeonato Brasileiro, até pela maneira que o Atlético, ele costuma lidar com a competição, eu não esperava. O Atlético indo enfrentar o Palmeiras e ganhar no Allens Park, eu acho que é um fato acima da média. A questão é que a média é muito boa. A média consegue trazer pontos constantemente fora de casa. O Atlético, ele vem numa sequência fora de casa excelente. Isso para o Campeonato Brasileiro é fundamental, sabe? O time consegue uma maturidade emocional ao longo da temporada, que também é acima da expectativa, é muito boa. E a gente não imaginava, em alguns momentos, que essa maturidade, ela chegaria. Por quê? Porque o Atlético era muito frágil nesse quesito. Mas hoje o Atlético, ele toma um gol, ele tem capacidade de reagir. Hoje o Atlético, ele está sendo massacrado pelo adversário, ele tem capacidade de resistir. E se manter vivo no jogo de futebol, ainda mais numa temporada tão equilibrada como a temporada do futebol brasileiro, é fundamental. É muito, muito importante. Você pode tomar um gol, mas se você toma um gol, a parada já fica mais difícil, sabe? Se o Atlético não faz o segundo gol contra o Palmeiras, Eu não sei se o Palmeiras poderia chegar mais um gol, aí cresceria e chegaria virado. Mas assim, mentalmente, mesmo com um time muito jovem e com várias das principais referências não atuando, como é o caso de Marlos e Thiago Heleno, o Fernandinho ainda não estreou, Eu acho que o time, ele vem dando uma resposta muito legal nesse quesito. Mas eu acho que também é um vídeo pra gente falar sobre individualidade. Sobre jogadores que a gente podia até ter uma expectativa positiva, mas eles vêm entregando a mais. E eu acho que não vão ser só jogadores. Eu acho que o Filipão, ele precisa ser um personagem central desse vídeo. Porque apesar de alguns jornalistas falarem muita besteira em relação ao fato dele ser ultrapassado, ao fato dele jogar um jogo que não é atual, o Filipão, ele mostra muitas alternativas. O Filipão, ele mostra uma palavrinha no futebol que às vezes é até utilizada de maneira errada, que é repertório. O Atlético, quando ele precisa atracar em bloco, quando precisa subir linhas, quando precisa botar 10, 11 jogadores no campo do adversário, ele sabe fazer. O Atlético, ele sabe fazer, sabe. E é um time que já fez isso em vários cenários e contra times tops, como foi contra Santos e contra Corinthians. A gente sai perdendo, mas depois a gente se impõe e ataca até empatar o jogo. Contra o Santos a gente consegue virar, depois a gente toma o gol. Mas é um time que também sabe abaixar as linhas e jogar em transição. Então, assim, você fazer com que seu time tenha esse poder de adaptação, isso vem muito da conversa do Vechari. O próprio Filipão fala, a gente não tem muito tempo de treinar. Então, vai muito no papo, vai muito na resenha. E o Filipão, ele vem conseguindo botar isso na cabeça dos jogadores, e os jogadores, eles vêm comprando o barulho do Filipão. Então, essa relação no vestiário, ela vem sendo muito legal, e ela vem dando uma resposta muito boa. E hoje o Luiz Felipe Scolari, pra mim, não está entre os melhores treinadores do futebol, do campeonato brasileiro, vou ser mais específico. Ele não está entre os melhores, ele é o melhor. O trabalho do Abel é muito bom, você tem o Vitor Pereira, você tem sei lá quem, mas hoje o trabalho do Luiz Felipe Scolari. Pela questão de o que entrega em relação aos recursos que tem, ele é o melhor. Isso aí, eu acho que a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. E existem alguns casos de jogadores também no time titular do Atlético. O Bento, o Bento, ele começa a crescer ao ponto de garantir resultados. O Bento, ele garante o resultado contra o Palmeiras. O Bento, ele garante o resultado contra o Fortaleza. O Bento garante o resultado contra o Curitiba. Então, assim, é um goleiro que tem pouquíssimo tempo de profissional, ainda mais levando em consideração goleiros. É um goleiro que tem um senso de jogo grande que é muito legal, e ele mostra isso desde aquela partida contra o River, sabe? E é um goleiro que, porra, assim, tem tudo pra crescer, ainda mais. Estatura física, explosão, bom posicionamento. A gente tem que lembrar que é um goleiro que tá na sua primeira temporada como esse goleiro titular do Atlético. Imaginava uma temporada dessa? Não imaginava. Aí você tem jogadores que passaram por um processo de recuperação, né? O próprio Kelvin, ele assume a posição... Eu já tinha dado baixa no Kelvin. Eu não achava que o Kelvin poderia ser esse lateral, que entrega ali alguma coisa, sabe? Não é um lateral top do futebol brasileiro, mas é um lateral que entrega, chega bem no ataque. Defensivamente não vem sofrendo tanto na maioria dos duelos. Por exemplo, controlou muito bem o William. O próprio Orelha é um cara que dá uma resposta muito legal num momento importante da temporada, onde a gente vai precisar muito de elenco. E era um jogador que a torcida também já tinha dado baixa. Se você for pra zaga, eu acho que a temporada do Nico é muito melhor que a temporada passada. E é natural. Temporada passada é um processo de adaptação, um processo de... Pô, tô conhecendo o país. Era um time que era mais atacado, era um time que era mais frágil. Hoje o Nico eu vejo como mais dominante, eu vejo como um zagueiro mais maduro, um zagueiro capaz de substituir um Thiago Heleno, que nunca vai ser uma missão fácil. O Matheus é uma excelente surpresa. Com o Matheus Felipe veio, ninguém imaginou que ele seria um cara que daria conta de todos os níveis de desafio que o Atlético enfrentou na temporada. Hoje o Pedro Henrique não joga, joga Nico e Matheus, que na teoria é a zaga reserva do Atlético. A gente tá de boa. Sabe? Na lateral esquerda, não precisa nem falar sobre o Abner, que gera de conhecimento. Mas no meio campo, você também tem uma recuperação muito legal do Christian. Jogador dinâmico, oferece muito jogo com a bola. Você tem o Hugo fazendo partidas muito boas. O primeiro tempo do Hugo contra o Palmeiras é pra você pegar, gravar e mostrar a escolha de futebol. É isso que um volante tem que fazer. Tanto na questão de fechar espaços, quanto na questão de transicionar, de levar essa bola pra ataque. Tudo foi muito bem feito. Sabe? Na parte ofensiva, acho que o grande expoente da surpresa acaba sendo o Vitor Roque. Porque, assim, a gente poderia ter a expectativa mais alta possível sobre o Vitor Roque. Mas o que ele tá entregando, eu acho que supera a expectativa de qualquer um. É impressionante. É o que eu falo pra vocês. Transcende análise. O Pablo é um jogador que também melhora muito ao longo da temporada. Eu posso afirmar, pelo menos pra mim, é o momento mais completo do Pablo com a camisa do Atlético. Não se resume a um jogador de lado, não se resume a um segundo atacante, não se resume a um atacante de área. Ele faz todas. Sabe? Ele faz todas e faz todas muito bem. Eu acho importante a gente destacar que o Wade, o Canobio, tiveram uma adaptação rápida, são jogadores que entregam. O Terence volta a entregar o jogo que ele entregou nesse começo de Atlético na temporada passada, onde foi um começo muito marcante, onde foi um começo muito expressivo com grandes atuações. E atuações do nível contra a Libertá, contra o Corinthians, elas entregam um nível muito parecido. A gente até em algum momento imaginava que o Terence não entregaria mais isso. sabe? E você tem boas alternativas no banco, o Rômulo se encontrando como ponta, o Vitor Bueno entregando, sendo um terceiro homem de meio campo ali, não é um cara de tanta chegada, mas é um cara que recompõe bem, transiciona, sabe acelerar, sabe desacelerar. Sabe? Então, assim, o momento é muito bom. O que o Luiz Felipe faz de potencializar esses jogadores é muito bom. E dentro desse momento muito bom, eu acho que eles entregam algo que a gente não esperava. essa sequência de 13 jogos, essa sequência de vitórias seguidas impressiona, traz uma esperança para um futuro melhor e faz com que a gente pense onde esse Atlético pode chegar. Mas o Atlético de hoje, ele é muito melhor do que eu imaginava lá no comecinho da temporada quando esses reforços começaram a chegar. E sabe a boa notícia? Ele ainda pode melhorar muito mais. e aí